Olá queridos amigos, tive que me ausentar aqui por alguns minutos do trabalho, mas já estou voltando para poder dar uma boa notícia para vocês, uma notícia maravilhosa de final de ano. Vocês têm acompanhado os nossos projetos do Grande Conflito, já vamos avançar agora para 100 mil unidades impressas em dois meses, encomendamos 50 mil para o projeto Impacto Terceiro Anjo e agora nós vamos fazer mais 50 mil para o Impacto Final do Ano. Para que este pacote fique ainda mais completo, além de um grande conflito a R$ 8,90, nós decidimos fazer uma promoção com o livro Felicidade Plena, vão ser 10 mil unidades somente. Estas 10 mil unidades vão estar saindo a um custo de R$ 3,50. O período para você adquirir este livro nesta promoção é desde o dia 1º de novembro até o final de dezembro. Ok? Então durante esses dois meses nós vamos estar disponibilizando 10 mil unidades do livro O Caminho a Cristo, sob o título A Felicidade Plena, como alcançá-la, ao valor de R$ 3,50. Então faça o seu contato, faça o seu pedido. Geralmente no final do ano as pessoas estão mais sensíveis, mais susceptíveis. Então encomende esse maravilhoso livro que é um verdadeiro guia da felicidade e dê para alguém que você julgue ser especial. Ajude-nos nesse projeto divulgando, especialmente para amigos e outros que possam estar interessados. Divulgue o nosso vídeo também e afinal esta é a nossa missão. Não é a missão de um ou de dois, mas é a nossa missão. A força de uma colmeia está na cooperação. Como diz o velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Então entre em contato conosco, faça a sua aquisição e eu tenho certeza que Deus há de corroborar com os nossos esforços. Aproveite essa oportunidade. Até mais, bom, e eu vou continuar o meu trabalho. E aí E aí Obrigado.